E aqui no La Center você também deixa o seu escritório muito bem planejado com móveis de diversos modelos diferentes. Esse é escritório de interiores, eles fazem inclusive sob medida pra você com projeto Orçamento Sem Compromisso. Tem mesas, estantes, racks, poltrona secretária, poltrona pra presidente. Tem vários modelos e o preço à vista em duas vezes. Aquele rack lá é o rack internet, quantas opções de cores? Cinza, mogno. Dois pagamentos de quanto? Dois de noventa. Dois de noventa reais, cadeira opcional. Agora aqui tem outro modelo de rack, esse rack Verona em mogno, com a mesinha escamoteável. A cadeira secretária, essa aqui giratória, com espuma injetada, cinco anos de garantia. Esse conjunto tá saindo por quanto? Dois de noventa e seis e cinquenta. Dois de noventa e seis e cinquenta, eles trabalham com móveis da Rivera, W e Xirai. Na promoção aqui da escritório de interiores, qual o número da loja de vocês? Trezentos e quatorze deles. Telefone nove cinco zero cinco quatro sete três, fica aqui no terceiro piso do La Center. Aproveite e deixe o escritório muito bem planejado. Escritório de interiores. Aproveite e deixe o escritório muito bem planejado.